Para você que gosta de flores, especialmente orquídeas, atenção, Blumenau vai ser sede da tradicional já Festa das Orquídeas, a Orquifest. O evento vai acontecer agora, hein? Mês de setembro a gente preparou reportagem já para fazer o convite para você e orquídea é uma flor maravilhosa, né? Muita gente aprecia aí as orquídeas. Reportagem é da Fran Cardoso, olha aqui. As orquídeas poderiam facilmente serem sinônimo das palavras delicadeza e beleza. Nem todas as pessoas têm vocação para cultivá-las. Seu Jaumor tem 700 espécies e é uma destas raras pessoas. A primeira coisa que você tem que saber é de onde ela veio, na sua natureza. Porque você sabendo a origem da orquídea, você vai saber como lidar com ela. Então esse é o primeiro cuidado. E depois você tem que ter um cuidado quase que diário, porque elas são atacadas por insetos, né? E manter a orquídea em bom estado, assim, né? O Círculo de Orquidófilos de Blumenau apresenta nos dias 2, 3 e 4 de setembro, no Parque Vila Germânica, a Orquifest, a tradicional festa das orquídeas da cidade. Este ano, além do evento Festa da Orquídea, agora batizada como Orquifest, estará recebendo a 77ª edição estadual de orquídea. É isso mesmo, a exposição. Mas não temos só a exposição, também temos a questão da venda da orquídea no local. A exposição vai apresentar espécies cultivadas por 18 círculos de orquidófilos de Santa Catarina. A feira também é uma homenagem aos 200 anos do naturalista Fritz Miller. É um presente no aniversário da cidade de Blumenau, do dia 2 até o dia 4, nós temos essa Orquídea Fest. É uma ação que já vem acontecendo há muito tempo na cidade, mas cada vez mais fortalecida, cada vez mais melhorada e ampliada, nos dá a condição de podermos presenciar essas belas flores. O evento também vai ter exposição de outras plantas, como bonsais e suculentas. Na sexta-feira, 2 de setembro, o acesso ao evento será de graça. Nos dias 3 e 4, sábado e domingo, a entrada custa R$ 15,00 e R$ 8,00 a meia entrada. Uma oportunidade para aprender a cuidar dessas lindas flores. Também temos a FURB, com espaço sobre taxemia, né? O circo de orquidófilos vai ter um espaço onde as pessoas podem entender um pouquinho mais sobre esse plantio e cultivo das orquídeas e quem sabe até você fazer na sua casa. Vale a pena prestigiar, anota aí, hein? Porque feste, vai rolar aqui em Blumenau no mês de setembro.